Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, eu gritaria aí. Hoje nós estamos levando a neném aqui, ó, pra poder tomar banho e tosar, né amor? Vai ficar linda. Ani, ó, vai ficar linda. E é isso, eu quero que vocês acompanhem meu dia hoje também, tá bom? Oi neném, oi neném. Acabamos de deixar a Ani no veterinário pra dar banho e dar dó dela porque ela tá sozinha, tremendo, desesperada, mas ela vai ficar bonitinha, né? Né? É. Beijo. Meu filho. Agora a gente parou aqui no depósito, aqui do bairro mesmo, pra comprar três tomadas, porque tá trocando as tomadas lá de casa. Tá uma bagunça, um barulho. Mas, não por tá trocando as tomadas, né gente? Tá fazendo mais coisas. Trocar tomadas não faz tanta bagunça, assim. Depende, né, da pessoa que tá trocando. Não, mas é... É, a gente tem que deixar a Ani, gente. Eu tô tão triste que a gente teve que deixar a Ani. Não deu pra ficar lá porque é duas horas, gente, esperando. E eu não tomei café da manhã, não comi nada, apesar que já tá quase meio-dia já. Eu não comi nada, eu não fiz nada. E hoje também eu vou sair, então eu deixei ela lá, tadinha. Mas, daqui a pouco ela tá em casa, vai ser entregue em casa. Né? O transporte é... Eu só tô com medo dela escapar, gente, porque ali é avenida, eu tô morrendo de medo disso. Porque elas contorcem muito, enfim. Ela sente muito medo, mas com os outros ela é um pouco mais boazinha do que comigo, né? Porque ela me arranhou toda, vocês não têm noção. Mas é isso, vamos lá. Vamos aproveitar o dia. Agora eu vim aqui comer uns pãezinhos de queijo, que eu tô morrendo de fome, ó. E já é horário de almoço, mas o que acontece? O almoço vai demorar muito pra ficar pronto e eu como cedo. E aí eu tô morrendo de fome já. Aí eu peguei uma aguinha de coco natural pra tomar também. E é isso, gente. Vamos comer que eu tô com fome, fome, fome mesmo. Gente, enquanto a Anny tá lá no... No banho, né? Faz tempo já, faz mais de 5 horas que ela está lá, porque ela não tá deixando secar. Eu coloquei a Dulce aqui porque tá garoto. Garoto não, tá chovendo, tá trovejando muito forte. E ela morre de medo. E aqui ela se sente mais segura. Então eu coloco ela aqui, ó. Ó a situação da pessoa, que incrível. Reação dela é mágica, né, gente? Proteger, sempre. Du! Du! Olha, gente. Minha mãe foi por ali, ela pensou... Minha mãe foi por ali, subescada. Ela pensou que minha mãe tava aqui. Que engraçado. Gente, eu já tô preocupada com a Anny. Já vai dar 6 horas. Nós deixamos ela lá às 11 da manhã. Ligamos, evidentemente. Mas tá tudo bem. Só que ela não tava deixando secar, não sei o que, não sei o que. Aí caiu extemporal essa chuva. Coloca um batom aqui, ó. Pra tirar má foto, mas... Tava extemporal essa chuva. Mano do céu! Tô preocupada, velho. Tô preocupada. Tô bastante preocupada, não é? Ligando. Tava deixando secar. Aí melhorou. Aí não sei o que lá. Ah, gente. Quero minha cachorra louco. Chegou! Tá querendo tirar o lacinho. Ah, pra mim? Mas tá tão linda essa menina. Pessoas lindas. Eu fui trocar aqui, ó. De camisa, colocar uma bem mais velha. Porque a chuva voltou com força total. Tá, né? E o que mais que acontece? O pedreiro, que eu falei pra vocês. Fez uma poeirada aqui. Ele não deixou sujeira pra mim. Sujeira, pesado, grosso mesmo. Porque ele colocou um pano por baixo. Depois só foi tirar o pano. Que teve cimento, teve isso, teve aquilo. Só que pó, gente. Que poeirada é essa? E tem aqui na sala, no quarto. Porque eu não sei nem pra onde começar. Então, mas eu tenho que começar. E eu vou gravar pra vocês. Fazendo essa faxana. Tá bom? Então vem com nós! Tchau! 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 Bom, gente. Eu consegui dar uma ordem no quarto ainda. Vou mostrar pra vocês. Deve ter mostrado antes. Ah, aliás, vocês viram, né? Eu consegui. Olha como tá. Consegui dar uma ordem também no chão. Essas coisinhas. Só que aqui tá uma baguncinha de leves, né? Mas eu já vou organizar também. Só que minha prioridade agora era tirar um pouquinho do pó que tava aqui dentro. Porque eu tenho alergia. Então isso é uma maravilha pra quem tem alergia, né? Nem quer ir pro hospital, não. Imagina que é isso. Então é só por cima. Depois que eu vou dar um gás maior. Porque eu tô com uma preguiça. Mas deu pra varrer bem. Passar aspirador, passar pano. Então já agiliza bastante, né? Na hora do pó. Pelo menos pra dormir. Porque eu acho que ele vai... O pedreiro vai voltar. Amanhã. Então eu não tô afim de caprichar muito. Porque eu vou daqui de novo, né? Eu já passei pano já pra amenizar também. Então agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na sala. Eu tô com várias coisas aqui, ó. Cimento, areia, tudo. Porque como tá chovendo eu tive que colocar aqui pra dentro. Então essas coisas eu nem vou mexer. Eu só vou passar um pano mesmo pra baixar um pouco a poeira. Porque senão amanhã... Hoje já tá irritado. Amanhã não existe Débora. Acabou Débora, né? De alergia. Então vamos dar só um passadinho de pano na sala que eu já varri também. Dar mais uma varridinha por cima pra ver se tem mais alguma poeira. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente. Ergui saco de cimento aqui. Tirei um pouquinho do lugar pra poder passar uma vassoura, um pano. Dei uma geralzinha aqui na sala, guardar aquilo ali no cantinho, aspirador. Arrumar um pouquinho ali, mas pouca coisa, que é os produtos que eu tava usando. E esse sofá aqui eu não vou arrumar ainda porque não é aquele pano que é pra pôr ali. Mas o outro eu já dei uma organizada. Então a faxininha foi essa. Tá bom? Ai, tô cansada. Tô aqui, meu povo. Assistindo Netflix, em Grey's Anatomy. Tô quase acabando. Já tô entrando na depressãozinha pós-série. Tô comendo tortuguita, que eu sempre falei que é tartaruguita. É tortuguita. Tá com gosto bom. Esse tem 26% ao leite. Porque aquela tortuguita que a gente faz, ritual, né? Tipo, minhas patinhas, não sei o quê. Eu senti que o gosto dela não tá mais a mesma coisa que era antes, né? Mas esse chocolate aqui me deu uma surpreendida. Tá bem gostoso, assim. Eu gostei. Então é isso, meus amores. Se você gostou de passar o diazinho comigo, de ver o que eu tava fazendo, dá o like, comenta, compartilha. Que eu vou tentar trazer bastante coisas legais pra gente. Pra vocês. Tá bom aqui no canal? Tô cansadíssima, então desculpa o desânimo pra falar. Super beijo e até o próximo vídeo.